O cantor coreano, o Psi, que está no Brasil, grande sucesso mundial, disse numa entrevista para a Fora de São Paulo que eu fiz o máximo possível para ser ridículo. Disse bem. E sendo ridículo, tornou-se um sucesso. Uma das razões do sucesso do Carnaval é que o Carnaval possibilita a realização de fantasias, fantasias do inconsciente das pessoas, ou nem tanto, mesmo conscientes. Ou então, o Carnaval possibilita abrir a porta dos porões do inconsciente para uma desrepressão do que costumeiramente é reprimido. Brincar no Carnaval, não é o que se diz? Qual é a essência do brinquedo para as crianças? A fantasia. O menino se veste de homem-aranha, ele quer ser um homem-aranha. A garota, a menininha, se veste de mulher maravilha, ou de médica, ou de bailarina. O outro gurizinho se fantasia de zorro. Querem se realizar nas fantasias, querem ser o zorro, a mulher-maravilha, o bombeiro, etc. Sim, por que com o homem adulto é diferente quando se veste de mulher? Por quê? É uma possibilidade legal. Ninguém vai contestar, ele pode brincar com a fantasia dele, com o grande desejo dele, que é ser mulher. Freud já deixara claro, muito claramente, as importâncias das repressões do subconsciente, isto e mais aquilo. E quando se diz que o homem se vê como superior, na verdade, todo homem, lá no fundão da alma, ele admira as mulheres, e no admirar, quer ser mulher. E agora, como é que se vai contestar isso aí? Machões, parodões, tatuados, metidos, tudo jogando beijinho, tudo fantasiado, tudo na ponta do sapatinho. O que que é? Quer ser mulher. Por que que o gurizinho que se fantasia de zorro quer ser zorro, e o homem zarrão que está no carnaval fantasiado não quer? Então o carnaval tem esta possibilidade, de viabilizar pelo ridículo a fantasia que conduza o prazer da realização. Ainda que seja nos porões da fantasia. É duro. A psicanálise freudiana puxou a máscara dos folhões da mentira.